Olá pessoal que assiste meu canal, igual falou o Whindersson Nunes, aliás se eu fosse o Whindersson Nunes, talvez eu fizesse sucesso e estivesse até casando agora, mas provavelmente não saberia escrever aquele nome, mas esquece isso daí e vamos cuidar de outra mala, essa mala aqui, essa mala está com um defeito, o defeito dela está exatamente aqui, está sem a roda. Aqui nós temos rodízio 360 graus, que poderíamos procurar por essas peças plásticas aqui e trocar, contudo o que nós vamos fazer é um pouco mais complicado para alguns, mais simples para outros, nós vamos colocar rodas, rodízios de gel, pessoal diz que é de gel isso daqui, Se gel fosse um troço duro desse jeito, não sei como é que seria não viu, mas é o seguinte, qualquer mala que coloque rodízios de gel, provavelmente a mala se acaba e as rodas persistem, continuam, certo? Nós vamos ver como é que a gente vai fazer isso, só por acaso, os quatro rodízios, eu acho que não sei se dá para ver, deve estar marcado aí, cada um custou 13,73, 54,92, os quatro que nós vamos colocar aqui, Ou seja, se você cobrar seus 100, 120, aí quanto você vai cobrar também é questão sua, não sei onde é que você está, às vezes dificilmente você vai encontrar mais barato, mas até aí eu... Tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou ajeitar aqui de forma que a gente possa ver o trabalho por dentro de retirada do rodízio e daqui a pouco a gente volta, como sempre, a gente volta sempre, como prometido, nós estamos aqui de volta, Então, para que a gente tenha a oportunidade de acessar os fixadores, sejam eles rebites, sejam eles parafusos dos rodízios, a gente tem que ir, tem que abrir esse zíper aqui, né, aí no caso, tá vendo aqui, isso daqui nós temos, então vamos, deixa eu dar uma olhada aqui, 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 não entendi o processo, então, aqui ó, é uma música bacana, antiga, para quem, ó, espera só um pouquinho, aí, não, para trás, não, para frente, esse para cá, Isso, ah, 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 ah facilitar a hora do parafuso, mas na hora do rebite nos pega. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso daqui, certo? A ferramanitinha eu suponho que você já tenha visto, se não procura tem outros vídeos, os quais aparecem. Eu acho que já deu para perceber que os próximos rodízios a serem retirados, eu vou acelerar a imagem porque isso vai demorar. Deu para perceber que já deu uma amassadinha. Você tem essa pequena tour case, ela é pequenininha, depois eu mostro. E tem essa outra aqui que é bem maior. Você faz força, tem a impressão de que conseguiu, mas foi só a impressão. Agora sim. Agora um já foi para o vinagre. Um já foi para o vinagre. Um já foi para o vinagre. Que você já teve o seu fim decretário. Um rebite, agora esse outro aqui para fazer o seguinte, aqui uma chave Philips, só para ver se eu consigo te mostrar, certo, e aqui, e aqui, como eu já tirei, dois parafusos, e um rebite, eu vou arriscar, aqui, vou arriscar, tirar forçando esse plástico, porque isso, porque eu estou percebendo que a forma que o rebite foi colocado, não vai me ajudar muito. Aí, consegui, e está intacto, dá para aproveitar, até porque eu vou colocar arruelas aqui depois. O rebite ainda continua no lugar. Agora, Agora, eu vou... Vou colocar a cabeça na frente. Olha lá, Hoje não tem o caminhão do gás, mas tem o meu vizinho, que ainda bem que ele tem bom gosto, para umas músicas tocando ali, a Philips e o Gulp. É... Negócio bom. Mas... Lógico que aqui é a oficina de sapateiro. Não é um estúdio, Não é um estúdio isolado, onde a gente possa ouvir só a minha canora voz. Ae... Conseguimos. Vai para isso aqui. Localizar. Ae moleque. Certo. Essa arruela arrancada está aqui na turquês. Não é turquesa. Não é turquesa. É... É... Sei lá. O pessoal chama de um monte de nome. Mas não é. Chama-se turquês. Vem da palavra torque. Seria uma espécie de força. Espera aí um pouquinho. Aqui. Aqui o rodízio. Foi retirado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a retirada disso daqui. Primeiro nós vamos tirar os outros rodízios. E aí vamos colocar naquele processo acelerado. Espera só um pouquinho que eu vou ajeitar. Já tiramos os rebites que seguravam as rodas. Na verdade só esses de cima. Agora nós vamos tirar uns que tem bem ali escondidos. Vamos chegar aqui. Isso. Separa. Gente. Tudo que você tirar da mala. Você separa. Veja. Vou aproximar aqui. Vamos ver. Olha que beleza. Esses daqui. A minha expectativa é que sejam mais fácil de tirar. Por quê? Essas arruelas são grandes. Então elas sendo grandes desse jeito. Deixa eu virar para cá. Senão eu não vejo o que você está vendo. Aí. Tá. Aqui. Com o nosso pezinho de cabra. Aqui. Aqui. Gente. Muito cuidado. Você machuca suas mãos. Vamos dizer assim. A ferramenta não te perdoa. Porque ela não pensa. Essa. Então. Como eu disse. Eu achei que ia ser fácil. E eu fui. Você tirou essas arruelas. Mesmo que você não use. Isso. Mesmo que você não use nessa mesma mala. Reserva. Separa. Guarda. Gente. Ao longo do tempo. Você. Depois eu mostro isso aqui também. Ah. Tá louco. Parece que a gente vai ter tempo. Aqui. Lá. 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 Algumas são mais fáceis. Outras mais difíceis. Mas a vida é assim. Se você ainda não percebeu. Não sei o que você está fazendo. Assistindo esse vídeo. Evite desse. Bate. Então. Como algumas vezes. É inevitável. Toda vez que der para evitar. Você evite. Mas quando. É inevitável. Machuca. Tenha certeza. De que você tomou. A sua antitetânica. E aí. Você foi lá no poço. Tomou antitetânica. Aproveita. Para tomar. Também. Contra a hepatite. Que. Você vai estar protegido. Aliás. Toma todas as vacinas. Que você precisar. Tem um pessoal. Que está com uma ideia. Tosca. Uma ideia. Fraca. Uma ideia. Ruim. de que. Vacina. Faz mal. E tal. Que é uma. Tremenda. Uma bobagem. O ser humano. Ele continua. Na face da terra. Justamente. Porque. Ele. Tomou. Suas vacinas. Veja. Não. Vamos. Aproximar. Novamente. Vamos. Tocar. Nessa. Posição. E. Aproximar. Aqui. Vamos. Tirar. Esses. Parafusos. Eles. Ajudam. A fixar. A parte. Então. Continuando. A retirar. Os. Parafusos. Três. Parafusos. Que nós. Temos. Aqui. Gente. Tirou. Parafuso. Reserva. Porque. Esses. Parafusos. Você. Vai ter. Colocar. De novo. No lugar. Então. Os. Parafusos. Te. Esteja. Com eles. Separados. Agora. Que. Estou. Reparando. Já. Tinha. Falado. Isso. Para o cliente. Mas. Essa. Mala. É. Uma. das. Malas. Nacionais. De qualidade. É. Mala. Primícia. E. O nome. Aliás. Já. É. Primícia. Em si. São. Malas. De marca. Nacional. Contudo. Ela. É. Feita. Onde. Todas. Malas. Feitas. É. Feita. Onde. Todas. As. Malas. São. Feitas. Ela. Feita. Lá. Na. China. Você. Tirou. As. partes. Certo. Nós. Tirar. Esse. Pino. Justamente. Nós. Tirar. De. Todas. Só. Um. Aí. Gente. Normalmente. Nós. Usamos. Essas. Ferramentas. A. Torquês. Aí. Tem. Espaço. Aqui. Na frente. Vocês. Imagina. Olha. Chave de fenda. Essa daqui. É. Porque. Elétrica. É. É. Muito. Boa. Ajuda. Bastante. A. O. Pezinho. De cabra. Uma. Pequena. Torquês. Lógico. Você. Ainda. Não. Tem. Uma. Alta. Chance. Naqueles. Jogos. De ferramentas. Agora. Esse. É. O. Pino. Comum. Você. Pegou. Você. Separa. Os. Pinos. Eu. Sugiro. A. Você. Que. Você. Pegue. Os. Pinos. E. Sei lá. É. Reserve. Para. Reciclagem. Agora. Os. Parafusos. Ó. Você. Vai. Você. Pode. Parafusos. Você. É. Só. Sugestão. Vamos. Tirar. Essa. Mala. Um. Pouco. Que. Nós. Não. Queremos. Ela. Atrapalhe. Que. Legal. Deveria ter pensado nela. Mas. Agora. Você. Que. Tá. Aí. Prestando. Atenção. Lógico. Ainda. Eu. Não. Vi. Quanto. Tempo. A gente. Já. Levou. Vamos. Essas. Coisas. Vamos. Utilizar. Essas. Daqui. Mais. Uma. Ali. Eu. Só. Vou. Tirar. A. Outra. Dessa. Daqui. E. A gente. Vai. Trocar. Isso. Daqui. Por. Isso. É. Rápido. Então. Gente. Vamos. Continuar. Tava. Como. Você. Tinha. Visto. Foi. Retirado. Do. Lugar. É. Essa daqui. Por acaso. Escolhi. Aliás. Não. Por acaso. Eu. Escolhi. Porque. A. Que. Estava. Sem. A. 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 Vamos. O. Mas. A. 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 Fazemos o que dá para a gente fazer. Estou falando que isso é cheio da arte de manha. Vamos. Eu vou te espremer até você ficar vermelho. Isso, tá. Vamos novamente aqui. Certo. Todas essas peças estão quentes. Então se toma cuidado. Eu me refiro as peças metálicas. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos. Vamos lá. Meu amigo, minha amiga, se você vai trabalhar com ferramentas elétricas, de repente você resolve que não vai ser sapateiro. Que você não vai ser sapateiro, você vai ter uma empresa como a do Marcos, só consertando, renovando malas. E eu digo pra você, quando você começar a trabalhar com ferramentas elétricas, tome extremo cuidado. Nas cenas anteriores, nas quais eu tirava esse... o eixo dessas partes aqui, aconteceu uma coisa que nunca me ocorreram antes. Um acidente. Primeiro eu dei uma queimadinha no dedo, foi algo bem discreto, mas... Num dado momento, o que aconteceu foi isso. Não rolou... a broca, ela se enrolou no avental. O adequado mesmo seria... eu tenho até ali um... um avental de couro. Que protege a você, foi só o susto, mas eu digo pra você que foi um belo susto, tá? Então, se você vai trabalhar com qualquer ferramenta, eu insisto muito na questão da vacina. Inclusive, eu tava falando, tem o pessoal pessimamente informado, falando a respeito da... do perigo da vacina. Não, o perigo é não tomar vacina. O ser humano evoluiu muito. Aliás, essa semana morreu o Steve Hawkins. Eu, de verdade, chorei como quem pede alguém da família. Mas, isso não vem ao caso. Sabe quem é o Steve Hawkins? Quem é? Não é nem quem foi, porque ele vai continuar vivo por causa da sua obra. Um camarada... um físico. Mas, voltando aqui... Eu comprei já uma porção de arruelas que sei que combinam exatamente com esse eixo, tá? Aqui, cada um desses que eu desmontei, saiu uma arruela grandona dessa daqui. E saiu uma espécie de enrolamento que tem. Normalmente, eu utilizo aqui, ó... Pra dar um certo espaço entre essa peça e essa peça. Aqui, uma vez colocado aqui... Uma vez colocado aqui, o que acontece? Eu quero saber a medida que eu vou necessitar. Porque, de verdade, eu vou querer cortar isso daqui. Só que, se eu tentar cortar aqui, existe um risco enorme de eu estragar as laterais. Então, o que eu vou fazer é, primeiro, marcar, caso desse... Peraí, deixa eu procurar o giz de cera. Eu não contei com isso. Já volto. Fui ali, procurei um giz de cera e tentei riscar, mas não deu certo. Quem é versado nessas coisas deve saber. Aqui, ó... Deixa eu ver se focaliza. Isso, um centímetro e meio, aproximadamente. Eu vou desparafusar, vou prender aqui e vou cortar. Aí, já aproveitar e fazer isso com todos. Isso. E aí, já vou colocar o giz de cera. E aí, já vou dar isso. E aí, já vou deixar o giz de cera. E aí, já vou tirar o giz de cera. Aqui, já vou tirar... Muito cuidado com o acidente, ferramentas, pejoras elétricas, cortantes, perfuro cortante, elas podem provocar acidente. Retornando, nós tínhamos isso. Retiramos, daí saíram essas peças aqui que nós vamos reaproveitar. Vamos colocar aqui. E aqui antes, vamos colocar uma dessas arruelas. E aqui, ó. Pra você fazer isso que nós vamos fazer aqui, é recomendável que você pegue jeans, por exemplo, um pedaço de jeans, que aí você não risca. Você vai pegar a chave. É só um minuto que a gente vai ajeitar isso e já volta. Vamos colocar aqui, bem ajeitado, para que não morde. Não aperte muito, você não quer amassar as partes metálicas. A chave você tem aqui, ó. 14. Você vai encaixá-la da melhor maneira. Lógico que nós estamos filmando da melhor maneira. Não vai acontecer agora. Não é pra apertar o parafuso até ele ficar vermelho. Óbvio que não. Mas é isso daqui, ó. Você tem ele preso. Certo? Isso daqui aguenta até acabar. Vamos fazer os outros? Então tá, vamos... Acelerar. Acelerar. Vamos lá. Então, agora que nós já colocamos o parafuso, ajeitamos, certo? Rodas novas, vamos colocar no lugar, certo? Vou tirar esse ventilador daqui, que às vezes você está vendo até no inverno, você não está precisando de um ventilador. Eu aqui estou, estou voltando, calma, já voltei, aqui estou de volta. Então, certo? Colocamos, tem os furos aqui, interiores. Vamos colocar. E aí nós vamos pegar aqueles parafusos, certo? Que nós reservamos. Você tem que saber a diferença. Antes do parafuso, tem essa peça aqui. Aqui tem uma arruela no parafuso. Cada um tem o seu lado. Aqui. Esse daqui é o da esquerda. Feito. Maravilhoso. Vamos colocar rebites. Rebites, rebites, rebites. Aqui estão os rebites. Onde estão? Não, são esses, são esses aqui. Rebites, aqui estão os rebites. Rebites, não, 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 não. Rebites, certo? Isso. Sem lembrança de um... No caso dessa semana, teve o Hideo, que veio aprender algumas coisas sobre mala. Sapateiro, já há muitos anos, mas queria aprender a consertar malas. E aí a gente fez tudo que foi possível. Segunda-feira tem duas irmãs que pretendem também aprender a consertar malas. E nós estamos aqui para isso também. É mais ou menos assim. A gente não garante que a gente saiba. Mas ensinar a gente saiba. Aí tem quem pergunte, mas eu vou aprender tudo. Não, ninguém aprende tudo. Eu não sei tudo. Você vai aprender a começar. Você vai ter oportunidade, você vai ter noções, você vai ver materiais, você vai ver ferramentas. E aí vai caber a você desenvolver aquela inteligência esperta que você tem e mandar bala. Quando pensar que não você é melhor do que quem te ensinou. Essa é a função do professor. Criar pessoas melhores, profissionais melhores, entendedores melhores. Aqui nós temos uma roda já pronta. Nós vamos agora acelerar, vamos fazer as outras. Aqui dá para ver? Dá. Criar pessoas melhores, entende, 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 entende Ah, agora está quase no fim, certo? Você já colocou as rodas, está rodando, deu aquela conferida esperta, certo? Você vai, antes de mais nada, virar a mala e sacudir, para ver se você não esqueceu uma furadeira, uma batedeira de bolo, uma chave de fenda, um parafuso, um anel de brilhantes 18 quilates, uma televisão 72 polegadas, qualquer coisa, sei lá, de repente você é distraído, que eu posso fazer, ou distraída, aliás, um abraço para as garotas, garotas assim, não sei, não me importa se elas são novinhas de 50 anos ou se tem mais do que isso, o importante é que as mulheres estão mandando bala, estão, e geralmente comentam, isso é bacana, um abraço para todo mundo, te avisando mais uma vez, se você já foi inscrito, muito que bem, se você não é inscrito, então se inscreva, pega, fala para a gente, se a gente deve continuar, ou então fala, olha, para que você não tem jeito para isso não, para que é melhor, fica consertando seus sapatos, consertando suas malas, pode falar, me diga, obrigado pelos joinhas, são poucos as pessoas que dão joinha, mas muito obrigado por essas pessoas, gente, ó, aqui ó, tem mala para mais de metro, já vira, hein, então, já que nós estamos terminados essa mala, vamos pegar essa daqui, que é para fazer o que, também trocar essas rodas, certo, essa é uma outra mala para ser trabalhado, mas isso é outra história, isso você não vai ver nesse vídeo, tchau, valeu, se inscreve, manda sua crítica, manda seu elogio, manda dinheiro, manda qualquer coisa, tchau, abraço.